Fala galera, beleza? Aqui é o Léo e galera, tô trazendo mais um vídeo de Driver Club pra vocês, tá? É, dessa vez eu vou tentar fazer um drift, 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 novamente. Da última vez a gente foi meio bosta, eu vou ver os carros aqui que são bons pra drift. Bom, esse Aston Martin que ele parece, parece não, ele é bom. É, bom, vamos ver aqui o personalizado. Vou pegar esse azul aqui. É, bom, então, como eu tava falando pra vocês, mais um vídeo aqui pra vocês. Se você não viu os outros vídeos, confere lá, tá? Que tá bem legal, tá bem bacana. Não só tem de Driver Club, mas tem de outros jogos também. E estamos chegando à marca de 50 inscritos, galera. Isso mesmo, 50 inscritos em apenas duas fotos de sementes, ok? É, tô muito feliz pra chegar nessa marca. Sem vocês, não consegui ativar isso aqui. E, obviamente, eu quero que chegue a muito mais do que 50 inscritos. Vamos cobrar agora a METAX100. E, vamos ver isso aqui, vamos melhorar a qualidade do canal também, galera. Então, é só ter mais inscritos e visualizações, mas não a qualidade, porque senão, aí eu perco os inscritos. E, é o que eu não quero com certeza, caralho. Então, é, eu vou indo aos poucos. Demora, tem um custo aí, benefício que é alto. Então, não é fácil, mas eu vou melhorar cada vez mais com vocês. Beleza, galera? Muito obrigado por estarem aqui comigo, a ativerem essa pequena e grande meta pra mim. E, meu, eu tô um bosta aqui no Drift. Vou... Acho que eu irei refazer. Vou refazer mesmo quando eu falo os 8 mil ali. O carro chega detonado. Bom, é um pouquinho difícil de dar Drift isso aqui, mas não é impossível. Então, vamos reiniciar aqui e vamos ver qual é. Meu Deus! 10 ou 14 segundos, 3 minutos. 3 minutos. E... 3 minutos. E aí E aí Bom, vocês viram que eu fui Bem bosta Mas, né, vamos deixar aí Vamos ver que eu acho que o meu negócio é correr mesmo Sem dó Vamos ver esse taparca Run Terminei entre os três primeiros Marquei uma velocidade de pelo menos 241 km por hora E tempo de 3 minutos e 50 ou menos Então vamos pegar um carro aqui Que é bom em aceleração Esse Bentley aqui Ele é rápido, mas vamos testar De Ferrari Vamos testar a Ferrari Ferrari, Ferrari Ferrari, Ferrari Vamos ver, Ferrari Bom, vamos com o modelo Vamos ver as cores aqui Amarelo fica bem da hora também Branca Preta clássica Vamos com a vermelha Ai, ai Vamos ver Ti, ti, ti Lelele Ti, ti, ti Lele Ti, ti, ti Lelele Ti, ti Ti, ti, ti Lelele Lilele 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 Vamos pro Chile Bom, parece que Isso aqui Não dá pra estar em lembrança Que o E4 Speed 4 Street Porém Como é o Outror Pois podemos cirá-la-la Prazer now Despertar Foi Mais Vou Lelele lk the Kun As S You Wall 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 Price se você passar o Victor, os outros, não vai ligar, não vai ligar, os dois, os dois, vamos lá, 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 opa, cheguei, esse pessoal não está tão fácil, fechada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, meu Deus, essa aqui era uma rua, bom, vamos lá, vamos ver agora, parece ser uma pista maior, O que é isso? Bom, metade da pista foi finalizada. Não deu pra fazer um verde maroto, não tá aberto, mas não tem problemas. Vamos ver se nós conseguimos aqui. Meu Deus, não tá tão difícil, mas também não tá tão fácil assim não. Ainda mais agora que se reflete no sol. Esse sol aqui parece alguém que engana. O que é isso? 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 E não deu Meu Deus, cara Meu Deus, não deu Como assim, mano? Não podia não ter dado Mas É isso aí, galera Eu vou encerrando o vídeo por aqui, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se você é novo, não esquece de curtir, comentar E se inscrever também E muito obrigado por ter Chegarmos a essa meta aqui De 50 inscritos, beleza? Muito obrigado, até o próximo vídeo e Falou!